Olá, meus amores! Hoje eu vim aqui dar uma dica muito valiosa para vocês e mostrar o que eu comprei no Espaço Digital. Olha, o Espaço Digital tá com uma promoção maravilhosa. Você coloca três produtos e você ganha 15% de desconto, ou você coloca seis produtos e você ganha 30% de desconto. Exatamente, 30%. Gente, é muita porcentagem, tá? Quando você vai em uma loja comprar algum produto, geralmente as pessoas te dão 5% de desconto ou 10%, a depender da forma como você paga. A Natura tá disponibilizando um cupom de desconto de 30% de desconto e eu vou mostrar o que foi que eu pedi no Espaço Digital. Ó, olha só a lancheira do Creparavê térmica. Ó, eu peguei ela. Ela sempre tava em falta pra gente pedir, ó. Ela sempre tava em falta pra gente pedir, então tava bem mais difícil. Logo quando lançou ela, foi o maior sucesso. Todo mundo quis e eu não consegui pegar para mim, então agora eu peguei, tá? Essa lancheira maravilhosa. Com 30%, claro. Além disso, eu peguei, ó, refil de Del Corporal, Senhorene e Natura Homem, que estavam no Outlet. Baratíssimo, gente, muito barato. Peguei também máscara, que é um pedido de cliente, uma máscara da Faces, tá? E não paguei frete, porque estamos com frete grátis até o dia 25 de agosto. Você quer melhor promoção do que essa? Você tem 30% de desconto na escolha de 6 itens diferentes, né, Do Espaço Digital. E além disso, você ainda não paga pelo frete. Lembrando que ele chega super rápido. As compras do Espaço Digital chegam rapidíssimo. Então, aproveita. Se você ainda não tem Espaço Digital, eu vou deixar aqui o meu Espaço Digital Pra você conferir tudo que tem lá de maravilhoso. Eu já simulei muitas compras. Quem me segue no Instagram, tá vendo lá no status. Então, eu deixo lá a simulação das compras que estão aplicando o cupom. Antes de você finalizar a compra, vai ter lá se você utiliza algum cupom de desconto. E você vai digitar, quero mais. Tudo junto e vai ser aplicado pra você na escolha de 6 itens, 30% de desconto. E se você escolher até 3 itens, 15% de desconto. Então, tá muito bom. Corre para o Espaço Digital. Pra quem quer fazer estoque, é muito bom. É só você escolher os produtos que você mais vende. E aí você já pode ter no estoque aqueles produtos com 30% de desconto, tá bom? Então, pra quem é consultor, ainda tem o seu desconto de consultor. Então, tá valendo muito a pena. Corre pro Espaço Digital. Essa é a minha dica de hoje. Então, faz várias simulações de produtos que você tem vontade de comprar. Uma coisa que eu tava precisando, já fiz pedido, tô esperando chegar. É o gel fixador infantil para o Guilherme. Então, como ele não tava na promoção na revista, fui no Espaço Digital. Já simulei a compra, já pedi dele. E tô esperando chegar, tá bom? Coloca aqui nos comentários pra mim se você já aproveitou essa promoção maravilhosa. E se não, corre no Espaço. Vou deixar o meu aqui disponível pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.